Oi gente, vídeo de hoje, maquiagem inspirada pro dia do rock, dia do rock, quinta-feira, o dia que esse vídeo está saindo e a inspiração de hoje é um make mais antiguinho da Avril, foi de algum evento agora do início do ano, final do ano passado, agora não me lembro eu sei que tava salvo e eu queria muito fazer, só que com a correria não deu então, né, aproveitei a semana do rock, quero fazer vários looks, espero que eu tenha conseguido fazer então tu vai lá no meu Instagram conferir, se teve, realmente, e então se tu quiser ver como eu fiz esse look os produtos que eu usei, é só continuar assistindo o vídeo então vamos começar o make de hoje, que é make pro dia do rock, a minha ideia é fazer um make pro dia durante essa semana, vocês vão estar vendo esse vídeo na quinta, então se aconteceu, tu vai lá pro Instagram pra ver os looks, se caso não tiver make de dia de rock lá, é porque foi um surto e não funcionou mas a ideia é... e pro make de hoje é um make que eu já tinha salvo algum tempo de uma inspiração roqueira, só que não deu tempo pra fazer na época, né, porque correria da vida não deu tempo pra fazer, que é um make da Avril Lavigne, eu não me lembro de qual evento que foi que ela usou agora, mas é esse make aqui que tem brilho e tem umas pedrinhas e eu até queria fazer ele rosa, mas eu vou me manter fiel à inspiração hoje então vamos lá vou usar a paleta do mês, que vai ter as cores que eu preciso vou começar fazendo um fundinho com esse marrom aqui que é da Quindis Ferenice e é o Nunet só pra... não ficar marcado porque tem muita sombra preta, né vem até aqui o canto interno, ó pra não... correr riscos de marcar, porque é uma pálpebra luz, né faz tempo pra caramba que eu não faço pálpebra luz e é uma pálpebra luz em formato de gatinho, né agora eu já vou vim com o quê? com a sombra preta, que é a da MAC, a Carbon Black, eu acho que é Carbon Black não tem, é só o Carbon vou vim com o pincel de esfumar e essa sombra da MAC é boa porque ela não é muito intensa então tu vai aos poucos construindo, sabe o que dá uma facilitada pra não fazer cagada então eu aplico no canto interno e no canto externo e deixo só uma faixa no meio e já vou dando aquela puxada aqui no final pra ficar mais agateada e aquela coisa, né, sombra preta precisa ser esfumada então vai aos poucos pra não ter perigo de ficar nada marcado e feio se bem, né, que make pro dia do rock não precisa ser perfeita porque, né, uma das características do rock é meio grande assim aí, aí, a questão das inspirações eu queria fazer makes inspiradas em, né, cantoras, bandas de rock porém parece que as mulheres pararam de usar maquiagem, sabe porque eu encontrei make só da Avril e da Hailey e, tipo assim, ó, da Hailey foi difícil de achar também aí eu fui procurar mais algumas tipo a Emily a Emily só usa sombra preta tipo borrocada, tudo preto fui procurar a Pink não consegui achar nenhuma make, tipo extravagante dela, assim, sabe ela tá usando muito make dia a dia tipo, esfumadinho, brilhinho e era isso a não ser que ela tenha algumas makes de performances de show, né mas daí, tipo difícil achar vou pegar o Velvet Black e eu vou aplicar na linha d'água eu nem me lembro como é que tá o olho dela na parte de baixo porque eu só tirei só salvei a foto da parte de cima do olho mas imagino que deva ter um lápis preto e aí eu vou pegar o pincel de topo reto bem firme pra esfumar aqui na raiz porque esse preto da MAC ele é mais pra um cinza não é tão intenso agora eu vou vir com essa sombra aqui que é um tomzinho mais laranjinha que é a Mythology da MAC também também com o dedo mesmo eu vou aplicar aqui no centro não é exatamente o mesmo tom né, que ela usou um tom de cobre bem intenso mas é o que eu tô afim de usar afinal de contas é só uma inspiração não sei ainda se eu não vou fazer essa mesma versão em rosa se você for ver não tem muito mais o que fazer porque tipo, é isso aqui o make, ó trago o salmãozinho laranjinha mais aqui pra cima vou pegar a sombra branca opaca que é o branquinho da Quintes Berenice e eu vou só aplicar aqui abaixo da sobrancelha só pra dar aquele toque de ponto alto aqui pra dar um pouco mais de brilho pra essa sombra porque ela usa um pouco de glitter por cima eu vou usar essa sombra aqui da esse glitter prensado da Oceane que é o bronze e eu vou só depositar ele aqui em cima pra dar mais brilho gostei vou ficar encontrando glitter agora nas minhas coisas até 2025 e o make tá praticamente finalizado agora eu vou vir com as pedrinhas eu vou usar essas aqui que são duochrome com rosa que o que me pareceu que era mais ou menos o que ela tava usando no make colinha de cílias vou colocar três como se fosse um delineado né grande médio e pequena acho que ela só tem aquelas ali eu não sei o que ela tem colocado embaixo eu vou colocar até porque não tem nada iluminando o canto interno né porque a pálpebra luz geralmente não ilumina vou colocar uma aqui no cantinho da lágrima e por mim eu colocava até mais umas aqui em cima assim mas vamos deixar assim por enquanto pelo menos vou finalizar esse lado aqui com máscara para cílios eu vou fazer o outro olho e aí eu volto para mostrar o look completo make finalizado então eu amei e eu quero fazer ele em rosa vou dar o close para vocês verem bem de partilho como é que ficou então é isso esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado de acompanhar essa inspiração por mais que né a ideia do look já é um pouquinho mais antiga mas era um look que eu estava querendo muito fazer que ainda estava salvo de inspiração então melhor época impossível nessa mania do rock para usar uns looks um pouco mais escuros se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like de comentar e de compartilhar com as amigas também se inscreve aqui no canal para não perder nada do que você é por aqui é isso e até o próximo vídeo o próximo vídeo tchau